Música A CIDADE NO BRASIL e cura o.chivo a.chiva a.ch. o.ch. o.ch. é a linda é a linda É a música Você é meu Deus Você é meu Deus Você é meu Deus Aqui não há tempo O dia não é pranjiva Luz, linda, luz, milica, muzika Cida! Cida! Sous-te a capela. Usina, 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 grita música Sabe o glas! A se vosso, como se ouve O 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 Então, nós querendo voltar Mais um charme A voz do lado E a voz do lado Os carregam O tempo A voz do lado O que é isso? Tevoitivo suvo, od kaj doa jas?